Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra finalmente falar de Arkane, né? Agora que a série saiu inteira aí já na Netflix, a gente tem os nove episódios dela, eu posso falar sobre essa série incrível, maravilhosa. Tem um vídeo aqui onde eu falei primeiras impressões, que ela é sem spoilers, assim e tal, então eu vou deixar aqui nos cards pra quem não quer spoilers da série. Mas esse vídeo que eu vou falar sobre o final, sobre desenvolvimento de personagens, então fica aí comigo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, você pode se inscrever aí embaixo pra ajudar o meu trabalho, é de graça deixar o seu like, mandar pros amigos, compartilhar. E também me acompanhar nas redes sociais pra ver o meu trabalho por lá também, fechou? Bom, a Riot nos trouxe uma história incrível e maravilhosa junto com a Netflix aí, que nos contou aí um pouco mais o universo de League of Legends e Arkane. Abraça a história de Piltover, que é uma região aí do jogo, e também a história de Zaun, né, que é a cidade subterrânea que fica abaixo de Piltover. E a relação aí entre essas cidades e os personagens que nelas habitam. Protagonizado pelas irmãs Jinx e Vai, o primeiro arco nos conta um pouco do desenvolvimento delas, né, a infância delas. E nos conta também como funcionava essa dinâmica entre Piltover e Zaun. Além de, obviamente, nos apresentar outros plots e outros personagens. As irmãs foram adotadas, ainda bem novinhas, pelo líder de Zaun, né, que era o Wander. E elas cometiam pequenos furtos aí junto com seus amigos. Em paralelo, a gente conhece em Piltover o Victor, que é um campeão incrível aí de League of Legends, que é um inventor genial, e também a gente conhece o Jace, né, que é amigo dele. Conhecemos também a futura guarda, Caitlyn, e o rei Merdinger, que é o fundador da cidade. E nisso a gente aprende que o conselho de Piltover simplesmente ignorava, Zaun, os seus habitantes e as necessidades deles. Sendo uma região que não dava muita expectativa aí de futuro pros jovens, né, por isso que também as nossas irmãs protagonistas realizavam vários furtos. Com o final do primeiro arco extremamente devastador, onde o Silco, que é o ex-parceiro do Wander, mata ele, já vou explicar o porquê das aspas, logo no segundo arco nós temos os personagens chegando na sua fase adulta. Então a gente vai compreendendo melhor o posicionamento de cada um dentro da trama, né, e o desenvolvimento das suas personalidades. A Jinx acreditava que a sua irmã estava morta, né, porque era o que o Silco falava pra ela, né, já que o Silco deu abrigo a ela, assim como a Vi acreditava que a Jinx, né, que no caso era a Powder, estava morta. A coisa é que a Jinx é uma personagem extremamente complexa. Ela não é a Sam, ela tem inúmeras atitudes que a gente questiona, atitudes duvidosas, extremamente impulsivas, mas a série aborda muito a instabilidade mental dela, né, o que acaba gerando uma empatia do público. Pra mim, ela é uma personagem que é claramente inspirada na Harley Quinn. Ela ouve vozes, ela enxerga coisas que não estão realmente acontecendo, e tudo se deriva do trauma de abandono que ela teve lá na infância, além de, obviamente, muitos abusos psicológicos pelos quais ela passou. O Silco protegia ela porque convinha a ele, claro que ele enxergava ela como uma filha, não tinha coragem de entregar ela, por exemplo, né, como foi a proposta do Jace, mas ele obrigava ela a fazer algumas atrocidades que, com certeza, abalaram muito ela, né, porque ela já tinha aí aquela insegurança da infância dela, de achar que ela não servia, que ela não era importante, né, e, assim, tudo foi uma somatória, ela já não tinha uma cabeça muito forte, e tudo foi acumulando pra ter um estopim da Jinx ser uma personagem extremamente descontrolável. E a Vi tem uma certa dificuldade em lidar com isso, sabe? Ela acredita que dentro da Jinx ainda exista a irmã dela, a Powder, mas por ela ser uma personagem extremamente impaciente, ela não sabe bem como lidar, né, com a irmã, ela até pede pros outros terem paciência com a Jinx, mas ela mesma tem dificuldade em exercer isso. Já a Caitlyn, pra mim, foi uma surpresa na série. Eu adorei a personagem, achei a troca dela com a Vi super legal. Eu shippei muito elas, eu vi aí uma construção sincera de confidência, sabe? Que foi num ponto de que, assim, quando a Vi chegou em Piltover, ela foi atrás do Jace porque era quem a Caitlyn confiava. Mas, pra mim, foi uma surpresa, porque eu não esperava que eles fossem dar exatamente essa personalidade pra Caitlyn. Pelas falas dela no jogo, eu achei que ela fosse um pouco mais ousada, e menos certinha, por mais que ela tenha sido sempre retratada como pacificadora, né? Não é porque você é pacificadora que você é necessariamente passiva, né? Eu sempre imaginei a Caitlyn com um pouco mais de atitude, né? E extremamente inteligente, né? De fato, ela é muito inteligente, né? Na série. Mas eu não imaginava ela tão, assim, passivazinha, quase inocente, sabe? Eu imaginava ela um pouco mais ousada, um pouco mais ligeira pras coisas. Já ali no núcleo entre o Jace e o Victor, a empatia pelo Victor foi a unanimidade, né? Um personagem recluso, mas que, na verdade, era a verdadeira alma aí de toda a pesquisa Hextech. Extremamente gentil, inteligente, mas que também sempre era deixado de lado, né? E, às vezes, era por opção própria dele. Ele não gostava ali do público e ali de toda aquela publicidade acerca dele. Já o Jace tinha atitudes que ele julgava corretas, mas, muitas vezes, não era a melhor opção. Por exemplo, pra estabelecer a paz em Piltover, ele queria muito que a Jinx, né, fosse entregue, que o Silk entregasse a Jinx, pra ela ser a culpada aí por tudo que tava acontecendo. Sendo que, assim, claro que a Jinx tinha sua parcela de culpa, mas não era 100% a culpa da Jinx, sabe? Então, assim, ele queria o quê? Livrar o dele, culpando a Jinx, num ponto de que, assim, ele ia dar Zaun pro Silco, sabe? Deixar o Silco fazer o que ele quisesse, sendo que a gente viu o que o Silco fazia, né? Chegou no ponto que, assim, ele escravizava crianças, né, pra trabalhar pra ele e tudo mais. Então, o Jace passou por cima de tudo que ele entendeu, né, tudo que a Vi explicou pra ele, tudo que a Caitlyn explicou pra ele, de como as pessoas de Zaun eram tratadas só pro bem dele e de Piltover, que se dane Zaun. Zaun pode ficar nas mãos do Silco, porque ele não se importava, sabe? Então, assim, o Jace é um personagem que tem um caráter muito duvidoso. Só que, assim, ao mesmo tempo, ele acha que ele tá fazendo o certo, né, mas não é o certo. Só que ele também não tem ali a orientação de como fazer melhor, porque ele mesmo traiu a confiança do Rei Merdinger. Então, assim, é complicado, não dá pra defender o Jace. E a coisa é que a gente teve um momento que o Singed finalmente apareceu, né, muitas pessoas no meu outro vídeo falaram que o Silco era o Singed, eu falei que não era pra se precipitar, e, de fato, o Silco não era o Singed, né, mas eu imaginei que o Singed ia aparecer por causa de toda a questão do Warwick. Mas antes da gente falar disso, né, a gente teve um momento aí do Victor encontrando o Singed novamente, né, o Singed já tinha feito a Rio de experimento ali e tudo mais, até me pergunto se ela não vai acabar virando um barão de Nashor, alguma coisa assim, sei lá, né, eu não sei, né, vamos ver o que que a Riot vai colocar aí de crossover, de easter egg e tudo mais. Mas aí a gente vê, né, que eles têm uma conversa e tudo mais, o Singed passar a usar também experimentação no Victor, até porque o Victor estava extremamente doente, né, ele estava quase morrendo, assim como a Jinx, né, também vira um experimento do Singed, por isso até que ela fica com aqueles olhos cor de rosa, né, no jogo ela sempre teve esse olho rosa, e na série ela tinha o olho azul, né, então a gente ficava, nossa, mas por quê? Por quê? Tava aí a explicação. Um elemento muito importante do núcleo do Singed é que na última cena que ele aparece, a gente vê uma criatura pendurada ali no teto do laboratório, e essa criatura aparenta ser o Warwick, que é o Wander, gente. O Wander foi resgatado pelo Singed, foi levado para aquele laboratório, e ele está sofrendo testes, e vai se tornar o Warwick, até porque no anúncio da segunda temporada, que já foi confirmada pela Riot, no finalzinho, a gente escuta uma música que é igual à música do Warwick. Então, assim, pra mim é certeza que o Wander é o Warwick. Eu vou muito cair do cavalo se não for, mas enfim, tem tudo a ver com a lore, gente. Faz todo sentido ser. Então, assim, a segunda temporada provavelmente vai girar em torno dessa transformação aí. Além de que a gente também tem muitos personagens a serem explorados, né? Por exemplo, o Ziggs, ele é um aprendiz do rei Merdinger, né? Que, aliás, gente, o rei Merdinger é muito fofinho, queria botar ele num potinho. Ele é aquele poro que fica seguindo ele o tempo inteiro. Coisa má fofa. Que foi outro que acabou sendo traído por quem ele confiou, né? Que ele confiou no Jace, e o Jace acabou tirando ele do conselho pra ganhar o que ele queria. Eu confesso que, sinceramente, eu esperava que cada temporada abordasse uma região diferente aí, né, do jogo, mas, assim... Com esse final em que a Jinx explodiu a sala do conselho, eu acho muito difícil. Provavelmente a Medarda vai morrer, o Jace vai sobreviver, ele vai querer buscar uma vingança, né? Ele já tava querendo prender a Jinx agora mais ainda, né? E numa conversa entre a Medarda e a mãe dela, a gente teve um possível spoiler do que pode rolar numa segunda temporada. Porque a mãe dela é de Noxus, que é outra região do jogo. E essa mãe dela tinha comentado que uma guerra já tinha se instaurado lá. Em Noxus, a gente tem campeões maravilhosos, como a LeBlanc, como a Riven, como a Katarina, como a Samira. E seria interessante uma migração aí de uma região pra outra no meio da temporada, né? De repente algo ir pra Noxus, né? E daí ter uma ligação entre os personagens e tudo mais. Eu amo a estética steampunk que a série traz, que é claramente inspirada nas roupas da Caitlyn, né? Ela é a personagem mais steampunk de todo o jogo. Mas, se for abordar outras regiões, eu acredito que essa estética vai mudar um pouquinho. Porque, por exemplo, em Yoni, a gente tem personagens que têm estilo muito diferente, da Vi, da Caitlyn e tudo mais. E sim, gente, eu tenho um sonho eterno, assim, de que vai ter um momento que a gente vai falar de Yoni, entendeu? Eu queria muito que tivesse um plot aí dos Vastai. Eu queria ver a Zaya, gente. Pelo amor de Deus, peraçante que morre. Enfim, é uma série que se atenta muito aos detalhes, né? Por exemplo, a Vi chama a Caitlyn de cupcake, né? Que é o que ela coloca na armadilha dela dentro do jogo. São pequenos detalhes que quem nunca jogou não vai perceber, mas quem jogou vai sentir o carinho com o qual a série foi feita, sabe? Por exemplo, a prancheta, né? Que o Jayce usa ali em dado momento da série é o mesmo formato do passe dentro do jogo, sabe? São detalhes que eu fico, cara, como que eles pensaram nesses detalhes, sabe? Quem fez a animação devorou League of Legends, sabe? Jogou sem parar, você tentou em todos os detalhes. Isso foi absolutamente incrível. Inclusive, foi uma empresa de animação francesa que fez essa animação linda, belíssima, gente. Acho que é uma das animações mais lindas que eu já vi na minha vida. Assim, a direção artística dessa série 100% impecável, lindíssima, lindíssima mesmo. O arco da Jinx foi completado, né? Nessa temporada. A gente viu toda a transformação de Powder pra Jinx e isso foi concretizado com o momento em que a Jinx senta na cadeira onde tá escrito Jinx no encosto, né? O que faria sentido é que ela apareça menos, dando mais oportunidade pra outros personagens terem a sua trama desenvolvida, o seu arco desenvolvido, porque eu acredito que a ideia é apresentar os personagens e mostrar eles, mostrar como eles chegaram no ponto em que eles estão no jogo, né? Porque, por exemplo, a Jinx é a Jinx do jogo, então, assim, ela já teve esse arco pra chegar a ser a Jinx do jogo. Só que, por exemplo, a Caitlyn, no jogo, ela é a xerife de Piltover, só que na série ela ainda não se tornou a xerife de Piltover, então, provavelmente, isso vai ser um arco que vai ser abordado na segunda temporada. Só que, quando ela virar a xerife de Piltover, será que ela vai continuar tendo um protagonismo? Ou ela vai aparecer um pouco menos, aí, claro, que sem deixar de aparecer completamente, mas aparecer um pouco menos, porque a gente tem que ter a oportunidade de desenvolvimento de outros personagens que são extremamente interessantes. Lógico que a Jinx ainda vai ser abordada, né? Tem toda a questão da ult lá dela, que ela explodiu toda a sala. A gente tem também o Echo, né? Que tem um papel super legal, eu gosto demais do Echo. Eu criei mais um patina por ele depois do Echo da série, gostei muito mais dele do que do Echo do jogo. E talvez o Echo sirva aí de uma ligação entre os personagens ou outros de Arcane. Então, assim, tô bem curiosa pro que vai acontecer na segunda temporada. Com certeza vai abordar aí esse momento em que a Caitlyn vai virar xerife, que o Warwick vai se tornar o Warwick, né? Que o Vandu vai virar o Warwick. Também, com certeza, vai abordar aí a questão de que o Jace vai ter sobrevivido à ult da Jinx, né? E ele vai buscar a justiça porque eu acredito que a Medarda vai ter morrido. E acho que vamos entrar aí em noxos, né? Vai ter aí algum elemento de lá. Quem sabe os personagens vão começar a vir de lá, né? Até a estética da Medarda me lembrou um pouco se alguma coisa da Samir e tudo mais. Então, assim, quem sabe daqui a pouco não aparece a Katarina tacando faca pra tudo que é lado, né? Uma Leblanc aí com o cetrozinho dela metendo poder em todo mundo. Então, assim, já estou ansiosa. Espero que chegue logo a segunda temporada de Arkane que já foi confirmada pela Riot e pela Netflix. Bom, me conta aí embaixo quem que vocês mais gostaram da série, qual foi o arco que vocês mais gostaram, se vocês gostam da Jinx ou não depois de tudo que vocês viram que ela fez. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. E aí Obrigado.